Pessoas lindas e maravilhosas, hoje eu venho com uma simpatia porreta, arretada e muito, muito, muito fácil. Quando eu falo que é muito fácil, é porque ela é muito fácil mesmo. Você só vai precisar de uma vela branca. Uma vela branca. Vai separar o casal? Vai sim. Vai separar o casal. Eu tô procurando aqui. O que eu ia usar, eu não tô encontrando. Mas, deixa para lá. Você vai fazer o quê? Não tem um pavio aqui? Você vai fazer outro pavio aqui, ó. Vai cortar. Aqui vai fazer outro pavio na vela, certo? Então, a vela, ela vai ficar com dois pavis. Entendeu? Dois. De um lado e do outro. Você vai anotar, vai escrever aqui com força para marcar bem o nome da pessoa. Vai escrever o nome completo de um e voltando o nome completo do outro. Ou seja, os nomes, eles não podem se encontrar. Tem que ser um para cá e o outro para lá, certo? Indo o fulano que você quer separar e vindo a mulher que você quer separar. Nunca no mesmo sentido. Sempre em sentido oposto. Lembre, um para cá e o outro para cá. Vamos fazer esse amor voltar rápido. Então, garanta uma amarração, tá? Uma amarração definitiva, um adoçamento, um broxamento e até mesmo uma separação para ninguém mais rir da tua cara. Tá bom? O preço está R$ 50,00. Lembrando, eu mando o vídeo do trabalho. É um trabalho espiritual, não é simpatia. Cuida! Corre! Se você não sabe o nome da outra pessoa, serve só o primeiro nome? Serve. Pode ser apelido? Pode ser. Depois que você fez isso, quebrou aqui, fez o pavio aqui, tá? Outro pavio aqui, você vai pegar e estalar a vela ao meio. Você vai quebrar a vela ao meio. Então, aqui vai ficar meio mole. Aí, o que você vai fazer? Essa parte você já vai correr e vai fazer fora de casa, certo? Aí, você vai botar em um lugar que fique apoiado, porque a vela vai ficar torta, entendeu? E você vai pedir a quem? Ao Exu Pinga Fogo. Exu Pinga Fogo. Que esse casal separe. Separe o mais rápido possível. Que eles não tenham paz. Que um pegue um nojo do outro. E você peça o que você está passando, certo? Lembre-se, o seu coração é muito mais importante do que palavras que eu vou dizer aqui. Então, siga as suas palavras. Entendeu? Você vai acender de um lado e do outro. Ou seja, a vela vai ficar acesa aqui e aqui. E você vai entregar, a vela está quebrada ao meio. Lembrem de quebrar a vela, acender de um lado e do outro. E entregar ao Exu Pinga Fogo para separar esse casal. Lembre-se, fora de casa. Fora de casa. Muito simples, muito eficaz e muito, muito poderosa. Porque esse Exu é muito, muito brabo. E ele destrói mesmo. Então, façam. Tenham fé. Deixem que ele vai tomar conta desses dois. Certo? Então, se inscrevam no canal. Dá aquele like. Compartilhem o vídeo, que é muito importante. Que Pachalá nos abençoe sempre. Então, se inscrevam no canal.